Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Bruno Barr, sou piloto de drift e há mais ou menos um mês e meio eu decidi criar um canal aqui no YouTube. O canal é bem novo, mas nem por isso quer dizer que os vídeos não sejam legais. Nesse curto espaço de tempo eu criei uns vídeos bem da hora, então eu sugiro pra você, se você gosta de carro, se você gosta de coisa doida, dá uma conferida aí nos outros vídeos que eu tenho. Pra vocês terem ideia das coisas que eu faço, por exemplo, tem um vídeo que eu coloco uma garrafa em cima do muro e tento derrubar ela com o aerofólio do meu carro. Tem outro vídeo também que eu dou um rolezinho, eu vou no shopping, o meu 350Z de drift. Tem uns vídeos também muito loucos que eu faço, por exemplo, drift com Uno 1.0. Você deve estar imaginando aí como é que faz drift com Uno. Pois é, se você ficou curioso, não deixa de curtir esse e os outros vídeos, dá uma conferida lá no canal, beleza? E se você não é inscrito também, não perde tempo, já se inscreve aí, ativa as notificações pra ficar ligado em tudo aí que rolar no canal e não perder nenhum vídeo. E o vídeo de hoje, né, não poderia ser diferente. Talvez esse seja um dos vídeos mais arriscados e perigosos que eu já fiz. Quem aqui nunca jogou Mario Kart? Talvez se não jogou, pelo menos já viu ou conhece. É um clássico dos videogames e hoje eu vou transformar o jogo em realidade. É isso mesmo, eu vou me transformar de Mario, vou pegar um kart e vou dar um rolé em Balneário Camboriú. Vocês estão vendo que isso tem tudo pra dar errado, mas a gente vai fazer com bastante cuidado pra que tudo dê certo, pra que a gente consiga sair vivo desse vídeo. Então antes de mais nada, já deixa o joinha no vídeo aí. Vamos ajudar a gente a divulgar o canal também, pra que a gente consiga fazer mais vídeos loucos como esse. Então é isso pessoal, vamos agora lá colocar minha roupa de Mario, preparar o kart. Bora lá arrumar as coisas. Roupa do Mario está aqui, vamos se trocar. A roupa ficou bonita, mas está faltando alguma coisa. Hello! Let's-a-go! Woo! Let's start the place! Se inscreva no canal 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 Thank you Just what I needed Woohoo Mas que fome, ma dai Mário está muito faminto Fiz uma pausinha aqui Porque eu estava morrendo da fome Saímos para gravar cedo e não tomamos nenhum cafezinho Então estacionei aqui em um lugarzinho que eu achei Passamos no drive-thru Comemos sanduíche Agora a gente vai lá no mercado Eu quero comprar umas bananas Para ver se eu consigo fazer uns carros rodarem na rua Bora lá Bora lá Bora comprar umas bananas Legal que o mercado está cheio E eu estou de Mário Ah, eu gosto de passar vergonha, né galera? Pelo amor deus O que eu não faço para vocês? Banana Compramos a 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 banana Tchau! É isso aí galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Chegamos aqui no Speedway pra devolver o kart, afinal eles nos emprestaram, né? Espero que eles gostem do vídeo e assim como vocês também tenham curtido esse videozinho, um rolé muito louco de kart pela cidade. Felizmente deu tudo certo, não tivemos nenhum problema com o kart, foi bem legal, bem divertido, eu gostei demais. Então se vocês gostaram, deixa aquele joinha no vídeo. E se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever aí e ativar as notificações pra ficar ligado de tudo que acontece aqui. Lembrando também que eu tenho o Instagram, não deixa de me seguir lá também, brunobar56, o mesmo aqui do canal, pra ficar ligado em todas as novidades que acontecem no mundo do Drift e aqui também no nosso canal, beleza galera? É isso aí, eu sou o Bruno Bar, vou ficando por aqui, valeu! Here we go!